Olá, boa tarde. O governo agora já está de volta. O presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia na manhã desta sexta-feira para a retirada de um cálculo na bexiga. Nós vamos a São Paulo conversar com o repórter Pablo Mundim, que tem mais informações. Olá, Pablo. Boa tarde. O presidente passa bem, Pablo? Passa sim. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro passa bem após ser submetido a uma cirurgia para a retirada de pedra na bexiga na manhã de hoje, aqui no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, que fica na região do Morumbi. Segundo o boletim médico, a cirurgia durou cerca de uma hora e meia e o cálculo na bexiga foi totalmente removido. O presidente Jair Bolsonaro está clinicamente estável, afebril e sem dor. Embora ainda não haja informação sobre a previsão de alta, esse procedimento cirúrgico feito a laser é considerado simples, de recuperação rápida e normalmente o paciente fica 48 horas internado. Eu sigo aqui acompanhando toda a movimentação e eu posso voltar a qualquer momento com mais informações. Eu volto com você, Roberto. Perfeito, Pablo. Obrigado então pelas informações. Bom trabalho aí. O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de doação de órgãos 2020 e fez um balanço dos transplantes realizados durante este ano. Nas fotos, o registro de momentos difíceis para edilamar. Em 2018, ela descobriu que seria necessário um transplante de rim para continuar vivendo. A doação veio da família. A minha irmã, que me deu a vida novamente, foi a minha doadora. E nós somos 100% compatíveis. Hoje, a sensação que eu tenho é saber que um gesto simples, difícil, mas simples, salvou a vida da minha irmã. O Brasil possui o maior sistema público de transplante do mundo. E mesmo com a pandemia do coronavírus, a doação de órgãos e os transplantes continuaram. Nesse período, conseguimos realizar quase 10 mil transplantes. Mas, de acordo com o governo, o número de doadores está caindo. De janeiro a julho de 2019, foram 6.466 doações contra 5.922 no mesmo período de 2020. Uma queda de 8,4%. Para reverter este quadro, o Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira, a campanha nacional de doação de órgãos 2020, com o tema Doe Órgãos. A vida precisa continuar. Doar os órgãos e as famílias compreenderem aquele ato, saberem disso e endossarem ao final. Durante a cerimônia, a família do apresentador Gugu Liberato recebeu uma homenagem. O apresentador, que morreu em novembro do ano passado, era doador de órgãos. Não sempre gostou de ajudar as pessoas. Ele doou os órgãos lá, lá em Orlando, para 50 pessoas. Isso foi muito favorável, foi muito bonito. Mais recursos vão ser destinados para beneficiar agricultores familiares e também pessoas em situação de insegurança alimentar. O governo federal determinou um novo repasse para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Ao todo, são quase 73 milhões de reais liberados para os estados e o Distrito Federal. Pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o governo compra, com licença de licitação, a produção de agricultores familiares e destina os alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade e também para entidades de assistência social. O novo repasse do governo federal, de 72 milhões e 900 mil reais, deve contemplar mais de 11 mil e 200 agricultores. De que nós precisávamos turbinar o PAA. Porque é onde que fica o pequeno. Aonde que fica a agricultura familiar. No momento onde não tem onde desaguar sua produção, no momento onde a venda casa a casa está proibida, na maior parte do território brasileiro, precisávamos realmente disso. O governo federal havia destinado em abril 500 milhões de reais para os agricultores familiares, como crédito extraordinário para o enfrentamento da pandemia. A gente fica por aqui, mas você pode continuar bem informado seguindo estas e outras informações em nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!